Vamos lá, como que... O Fabiola pegou mal a filha da Maíra Cardi dizer que o celular do funcionário era de pobre e a mãe tomou uma atitude e a criança agora vai ter que trabalhar. Quantos anos tem a criança? Ela tem 5 anos de idade. Ela vai ter que trabalhar agora? Então, olha essa história, vamos lá. A gente tinha mostrado aqui que a filha da Maíra Cardi, a Maíra, ex-BBB, coach de emagrecimento, né? Ela disse, a filha tinha... Outro dia a gente mostrou a filha dela chamando o celular do cozinheiro do pai, você tem celular de pobre. O que é isso? Então, o que falar isso aí? A Maíra Cardi diz que a filha agora, essa filha de 5 anos, vai vender bolos, vai fazer bolos para vender no condomínio onde eles moram. Ela fala que é para ensinar a menina a fazer dinheiro. A valorizar o dinheiro. A valorizar o dinheiro, a fazer mais dinheiro, ganhar mais dinheiro e saber valorizar o dinheiro, né? Olha, daí valor para o dinheiro. A gente vai mostrar aqui, ela falando, depois eu vou falar um negocinho aqui que eu acho. Vamos lá. O Tiago, ele faz umas brincadeiras sempre de merecimento de trabalho, né? Com a Sofia. E agora eles vão no supermercado comprar os ingredientes para fazer bolo, para ele ensinar ela a fazer dinheiro. Ela vender. E amanhã ela vai vender aqui no condomínio os bolos saudáveis que ela vai fazer. Os bolos saudáveis, né? Porque ela só faz coisinha light, né? Faz a menina comer coisas mais light, mais leve. Agora, será que ela não está querendo... Não, eu acho que ela não tem que fazer a menina fazer bolo. Ela tem que dar educação para a menina. Esse que é o problema. A não falar que as pessoas têm que falar de pobre. É, claro. Uma criança educada não vai falar isso nunca. Não, eu acho que ela não vai falar isso nunca.